Mas o cantinho vai fazer quantos? Quantos anos? Dezenove. Olha, eu acho o seguinte, essa febre já passou. É, eu também acho que essa febre já passou. Não, o menino sempre teve risco de convulsão. Há anos eu ouço isso. Quem tem febre é ela. Ela sim que é uma doença disfarçada de gente. Que isso, tio. O cantinho sempre foi muito frágil. Fica quieta, Sofia. Eu não consigo entender por que deixar esse menino morar sozinho com a tia. Na época você estava viajando. Foi a mãe. Antes de morrer, pediu pra irmã colar o menino. Olha só no que deu. Mas ele é tão feliz. Adora pássaros. Fica quieta, Sofia. Feliz nada. Já faz dezenove anos e nunca teve uma namorada. E digo mais, é virgem. Muito estranho. Não gosta nem de futebol. Ah, ele é mesmo um doente. Vocês estão exagerando. Minha irmã adora aquele menino. Não trata como sobrinho, trata como filho. É muito apegado. Não, esse aqui é o problema. A dependência mata o homem. Se ao menos tivesse uma namorada. Isso. Genial. Vamos providenciar uma namorada. Uma namorada? O que a senhora acha, tia? Acho que nesses assuntos a família não deve se meter. Mas eles querem que eu conheça a filha do céu do Alberto? Marcar o encontro e tudo. Imagina. Namorar. Namorar. Eles estão passando uma situação. Eu é que sei que tipo de mulher te serve. E a qualquer uma que vai saber cuidar de você, só eu sem fazer baixar a sua fé. Queria ser um pássaro. O quê? Os pássaros não têm febre. Vai, meu filho. Senão seus tios nunca vão me perdoar. Eu não disse. Só dava um bom tempo. É, mas no começo foi difícil. De mim desse. Eu sabia que a filha do Alberto era 100%. De ótima família. Já são seis meses de namoro. Está na hora de casar. Que isso, tio? Eles nem se amam. Fica quieta, Sofia. Vamos escolher a igreja. Tem cena é a igreja que a família sempre casa. A igreja da praça. Você gosta dessa praça? Eu gosto. Tem tantos pássaros. E do filme que acabou de te ver? Faz o cinema um tanto... Chato. Ai, mas a história era tão bonita. Era bonita. Eu... Eu tenho que te contar uma coisa. Eu tenho uma febre. Era uma febre que... Meu Deus, eu preciso te apresentar a minha tia. É, a gente está há tanto tempo junto e você não a conhece? Morro de curiosidade. Você sempre fala nela. Ai, eu adoro essa igreja. E é nela que sua família sempre se casa. A gente podia casar aqui, né? É. Mas cara, novamente, é data do casamento. Mas já? Disseram que eu jadiei muitas vezes e que agora que estão de vida ou morte. Ou eu caso ou eles tiram a pensão da senhora. Casamento é coisa séria. Você namora a menina há três anos. Em três anos você conhece o lado bom das pessoas. O que eles querem é tirar você de mim. Ontem eu conheci um pássaro novo. Ele ficou me olhando, me encarando. Parecia que ele ia dizer alguma coisa. Mas eu não conseguia entender. A febre. Tenho que assinar o tratamento da febre com a sua futura esposa. Não, tia. A senhora vai morar conosco? Mesmo? Sim, só você sabe tratar da minha febre. Mas a sua tia, Candinho, não é um pouco demais? Não, nem mãe é. Mas, mas é como se fosse. Tudo de mim a vida inteira. Além do que, eu não posso deixar minha tia sozinha. Sozinha? Sozinha é como? Sua família é sempre tão unida. Ninguém nunca vai nos visitar. Bom, a não ser a Sofia. Que todo mês traz o dinheiro da pensão da titia. Mas, Candinho. E a nossa intimidade de casal? Minha tia não atrapalha. Candinho, você sempre fala e passa. Chegou a hora de você voar sozinho. Mas, você sabe? Eu tenho uma febre. Quase que a menina cede. Ai, tão ingênua. Agimos na hora certa. O dia que já se viu? Um absurdo. Desta vez a minha irmã passou dos limites. Era só o que contava. Morava o casal. O que você fez, Vitor? É, o quê? Disse mais uma vez que cortava a pensão. Teve que se conformar. E o Candinho? Na hora se revoltou. Ameaçou até largado o mundo. Mas, agora, Candinho está tão feliz. Feliz até demais. Numa alegria descomunal. Fica quieta, Sofia! Ah, a Célia está tão linda. Parece até o livro de régua. Linda! Lindo! Você vai ficar lindo de noivo. Esse foi nosso último bante, tia. E se a febre voltar? Não volta. Os pássaros não têm febre. É, os pássaros não têm febre. Cândinho, eu quero que você saiba que, se um dia você quiser voltar, eu vou estar sempre aqui. Sempre. Morreu! Você jogou! Na torre da igreja. Foi a fé. Morreu como um fássaro. Morreu como um fássaro.